Ae, sabe aquele beat desembolado que faz você soar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente É ele mesmo, mulher, escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você mozar sem botar piroca, né? Tô louco, louco, louco de balinha, tô muito mal Mandando o passe dos maloca no meio do bar, lhe esbarrando geral O passe do maloca, ela fica maluca, já vem com a xereca, pisca louco pro bondê É o que tinha que hoje, que te pega, te fode, baceta e pameia de longe Pra piranha que dá 17, e na macu não manda mais tarada Só botar dor no secador e empurradão, colocar dor na buceta com raiva Só botar dor no secador e empurradão, colocar dor na buceta com raiva Camilinha é foda, Camilinha é pica, me aciona no zap e essa puta me xiga Camilinha é pica, faz coisa que ninguém faz Vai Camila vai, vai Camila vai, vai Camila vai Sereca no peruco de sorte espaz Mas Camila vai, mas Camila vai Mas Camila com a Sereca no peruco de sorte espaz Ela pode com a parte da frente, ela pode com a parte de trás Mas Camila vai, mas Camila vai Mas Camila com a Sereca no peruco de sorte espaz Muita putaria, caralho Louco de balinha Tô muito mal Mandando passe dos maloca no meio do baile esbarrando geral Louco de balinha Tô muito mal Mandando passe dos maloca no meio do baile esbarrando geral Tô passando maloca, ela fica maluca Já vem com a Sereca piscando pro bondê É o que tinha que hoje, que te pega, te foda De maceta e pra meia de longe Pra piranha que dá de 17 E na macu não mandou pra estarada Só botar dão, sucar dão, empurradão Colocar dão na buceta com raiva Só botar dão, sucar dão, empurradão Colocar dão na buceta com raiva Só botar dão, sucar dão, empurradão Colocar dão na buceta com raiva Camilinha é foda Camilinha é pica Me aciona no zap essa puta bexiga Camilinha com a Sereca Faz coisa que ninguém faz Vai com a Bila, vai Vai com a Bila, vai Vai com a Bila, com a Sereca No peruco te satisfaz Vai com a Bila, vai Vai com a Bila, vai Vai com a Bila, com a Sereca No peruco te satisfaz Ela faz com a parte da frente Ela faz com a parte de trás Vai com a Bila, vai Vai com a Bila, vai Vai com a Bila, com a Sereca No peruco te satisfaz Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Nardo 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 Obrigado.